Eu sou Ursinho Gami, sou eu Ursinho Gami Eu sou um doce, muito doce, sou Ursinho Gami Goma a mexer, sou eu Ursinho Gami Sempre a sorrir e divertir, sou o Ursinho Gami Oh yeah oh Gami, 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 Gami Gami, 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 Gami Bairinho, badol e festa, bambinho, badol e festa Bredinho, badol e festa, festa, pop Bairinho da Dolly Festa, Bambinho da Dolly Festa, Bradinho da Dolly Festa, Festa Pop Eu sou o ursinho Gummy, sou eu o ursinho Gummy Eu sou um doce, muito doce, sou o ursinho Gummy Como a mexer, sou eu o ursinho Gummy Sempre a sorrir e divertir, sou o ursinho Gummy Oh yeah Ba 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 Gummy Gummy Baidinho, badol e festa Bambinho, badol e festa Breadinho, badol e festa Festa pop Eu sou ursinho Gummy Sou eu ursinho Gummy Eu sou um doce, muito doce Sou ursinho Gummy Goma a mexer Sou eu ursinho Gummy Sempre a sorrir e divertir Eu sou ursinho Gami Vou-me a mexer Sou eu ursinho Gami Sempre a sorrir e divertir Sou ursinho Gami Festa Pop Festa Pop Festa Pop